Moria aos 74 anos, vítima de doença, uma das mais importantes vozes da luta pela liberdade de expressão e dos direitos humanos em Moçambique, Alice Mabota. Alice Mabota, em vida, lutou tanto, dedicou-se muito a lutar por aqueles que não tinham acesso às coisas, defendeu tanta gente nesta vida e foi por pouco, falta de sorte ou talvez sabotagem, que ela não concorreu para a presidência da República de Moçambique. Reuniu todos os requisitos necessários e quando foi submeter as suas candidaturas e por aí vai, ela foi reprovada e desistiu, não concorreu absolutamente mais nada. Seguiu a sua vida como jurista, eu não sei a quanta gente anda, a Liga dos Direitos Humanos, ah não, a Liga dos Direitos Humanos deve ter sido extinguida, acho que é assim que se diz. E agora o que existe é a rede dos direitos humanos, rede dos direitos humanos de Moçambique, alguma coisa parecida. E que a Liga já não existe. A Liga foi uma inspiração que ela teve quando esteve fora, quando voltou cá para Moçambique, voltou já excitada com vontade de criar essa Liga, visando levar a ideia de que nós todos temos direitos iguais aqui e evitar os excessos e abusos políticos. Isso lhe rendeu naturalmente, uma vez nós sabermos o governo que nós temos, perseguições e ameaças de morte. Ela não se deixou abalar, seguiu lutando pelos seus ideais, visando carregar este Moçambique para um nível invejável. Graças a Deus, movimentos de manifestações, como foi no caso da morte do Gilles Sistake, que foi morto a tiros, a senhora Lissima Bota saiu às ruas junto com um punhado de jovens, visando gritar o nome do Gilles Sistake. Parece coisa pequena, mas esses movimentos de já perceber-se que existe quem lute pelos direitos humanos aqui na nação, acabou meio que esse movimento enfraquecendo a questão da ditadura política, o que ainda vivemos até hoje. Nos dias de hoje, a relação entre o governo e o público, tipo o povo no caso, é uma relação de medo. O pessoal tem medo até de falar sobre política, às vezes, por causa daquilo que acontece com aqueles que opinam politicamente. Ericino de Salema foi uma dessas pessoas que acabou mal por causa da sua opinião política, até porque Gilles Sistake morreu por causa das suas opiniões também políticas. E esta senhora que morre hoje morreu na África do Sul, onde esteve internada para tratar da sua enfermidade. Infelizmente, ela nos últimos dias não andava bem e, inclusive, Adriano Nuvunga já levantou uma corrente visando fazer com que se ajudasse a nossa querida mãe. Só que, infelizmente, nem toda ajuda foi tão suficiente ao ponto de salvar ela do triste incidente que ficamos a saber hoje, dia 12. Isto acontece minutos após terem começado algumas guerras internamente aqui de poder, onde a Renamo vence de forma justa e a Frelimo tenta usurpar os resultados da Renamo, no caso. Desde já, eu endereço os meus sentimentos para a família, amigos, colegas, próximos, conhecidos e desconhecidos que, neste momento, encontram-se mal por causa do sumiço físico da senhora Alice Mabota. Se você é fã desta senhora, que diga, eu sou fã aqui, para poder ver quantas pessoas esta senhora em vida influenciou. Se tiver curtido este vídeo de lá até aqui, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e vamos voltar às nossas publicações normais. Até já!